E aí pessoal aqui, nessa parte aqui, nós estamos na parte do cos, você pode olhar essa aqui, a parte de dentro do cos, nós vamos estar criando essa peça aqui, de dentro do cos, mas nós vamos estar criando ela diferenciada, tá bom? Nós não vamos estar criando esse tecido muito mole, porque ele tira a estrutura do cos, você vai ver esse cos aqui, que ele fica quebrando na cintura da pessoa, essa calça aqui, nós não vamos estar fazendo aquelas calças que quebram na cintura, fica dobrando o cos, é podre isso numa calça. Muitas vezes a pessoa não sabe disso, então nós vamos estar fazendo essa estrutura, e aqui ó, a gente não está colocando uma coisa de silicone aqui, para onde enfiar a camisa, né, não ficar saindo para fora da calça. Vamos lá? Vamos estar criando só essa parte aqui de dentro, observou ela, deixa eu ver se está pegando a câmera, só essa paleta de dentro da calça social, tá? Aqui eu peguei aqui, dois alongadores de sutiã, tá? Que eu tiro esse silicone dele aqui, ó, e aproveito ele, mas você vai comprar fita de silicone, eu acho esse aqui mais bacana, quando eu crio a calça para o meu cliente, eu compro duas fitas dessa aqui, ó, porque ela é resistente, rapaz, esse aqui dura anos, não deixa a camisa sair para fora da calça, certo? Então a primeira parte aqui, eu estou com o ferro ligado, eu tenho de tecido aqui, tá? A largura que eu tenho aqui, ó, que eu coloquei aqui, 4 centímetros, 4. Tá bom? Então a parte de cima aqui, ó, você pega um tecido, tá? E aqui você vira um centímetro, ele para dentro um centímetro, deixando a margem do tecido reta, tá? Estou com o giz de alfaiate, tá? Depois que se dobrou, ele tem 4 centímetros aqui, ó, 4 centímetros, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma conferida na calça aqui, que tem que ficar certinho, essa aqui, é essa parte aqui, então ela tem um para dentro, certo? Lá em cima, que ela vai ter uma dobrinha aqui, logo aqui, ela tem outra dobrinha para dentro, então ela vai dar 4. 4, 4, 4, e aqui, ó, 4. Tá riscando aqui essa régua aqui para não ficar grande demais, eu não sei se estou filmando, difícil, né, gente? Então aqui eu vou fazer aqui, 3 centímetros, você começa a dobrar, 3, e coloca ela toda 3, é a fita. O que que acontece? Depois que você for faccionar mesmo, você tem que criar a base de tudo, né? Você cria primeiramente a peça que vai por dentro do, você cria a gaveteira só dos seus modelagens, dos seus bolsos, você pode criar suas calças pretas, você pode criar com os outros bolsos, todos os bolsos você já pode deixar cortado. Tá? Então essa aqui é a parte De dentro da peça. Aqui, eu vou cortar aqui, ó, 1 centímetro, eu não estou com a minha tesoura de corte, uma grande. Comecei esse vídeo sim Porque um cliente me pediu Mais uma atualização desse vídeo Eu estou criando aqui Mas essa tesoura não é o que eu colho Mas eu vou estar cortando com essa aqui, porque é só a parte de dentro A parte da peça, nós vamos estar cortando com a outra tesoura Essa tesoura, você tem que ter uma tesoura de mesa Uma tesoura maior Eu estou com ela aqui agora Tá certo? Então eu criei aqui, ó Olha lá, observou? Sempre deixa um centímetro pra dentro De cada lado E depois que você tenta Depois que você pode Comprar a máquina de fazer fita Ela faz as fitas e já faz a dobra dela Pra pessoa que funcione, vai ser com o tempo Então aqui eu tenho mais uma Porque aqui, ó Vamos agregar aqui uma fita Com um gelzinho aqui, ó Tipo um silicone Ela não deixa a camisa ficar A camisa ficar pulando pra fora da calça Isso é muito importante Ela vai estar criando uma calça de marca Desde o princípio Que é o começo de tudo Seis Seis Pode cortar E dobra ele no meio Aqui, ó Entendeu? Coloquei meu copo aqui Porque o copo meu estragou Pois o copo está aguentando a temperatura Não tem problema nenhum Essa parte aqui que foi Emendada ela vai aqui, ó Tá? O que acontece? Gosto de colocar ela assim, ó Fica desse jeito Aqui ela só parte de dentro De suas calças Você pode fazer assim Aí você já compra O rolo desse material Aqui, ó E você faz todo o tecido Desse jeito Ó aqui A gente tem que ficar do outro lado Aqui, ó Você tá vendo? Ele fica desse jeito aqui, ó Não tem problema ter pregado agora Nessa parte do cósseo Você vai na sua máquina Agora está pregando agora Ela na máquina Aqui Aqui E aqui Vai ficar só uma mesinha Pra cá Pra camisa ficar oscilando nela aqui E não descer É, não subir a camisa Tem que ficar essa Essa base, esse elástico Dessa pluma aqui Pra ficar uma coisa bem bacana Essa bandinha aqui O que acontece? Você que vai faccionar muitas peças Você sabe que você tem que projetar Um monte de peça dessa Pra depois você não ter problema De fazer Eu tô tirando muito tempo De fazer essa peça Olha lá, ó Vamos revisar aqui Talvez você não viu lá, ó Aqui Daquele tecido Que a gente cortou Lá em dividimento do meio E daquele outro lá, ó Que dobramos Um centímetro pra cada lado Tá bom? E depois essa parte aqui Vai ser ligada no outro corte Mas aqui é só a parte de dentro Então você tem que ter Essa parte de dentro Em alta escala Tá? Com essa fita aqui Eu gosto de colocar uma fita melhor Cara Tem umas fita mais vagabunda aí Mas essa é como É tutorial te ensinando A criar A Greg Você vê Eu peguei essa fita aqui De coisa de sutiã Cara Porque é forte Porque é resistente Tá? Não foi por causa Ciclália, nem, nem, nem Não foi por causa De que ela é resistente Então aqui Eu tenho que deixar Um pedaço da fita O povo tá te mostrando mais perto Vou tá utilizando a linha Da máquina Mais grossa Você pode tá utilizando Uma ponto 50 Tá em cima e embaixo Que ela não é tão fina É pra costurar Sai Você costura as suas calças E começa a costurar as suas calças Com linha C2 E você vai jogar Dinheiro fora do seu cliente O que acontece Depois ela arrebenta O cliente tá numa festa Calça abril E até sua marca também Tá fazendo essa aqui Você sabe Se eu tiver no sua função Se o empresário Comprou esse vídeo Ele sabe que ele tem Que criar uma parte Só pra criar essa peça aqui Criar várias peças aqui A parte vai ser de dentro Meio enjoado com isso Então eu falei Então eu vou criar um tutorial Mostrando de qualidade E eu quero uma calça aqui Que ele vai enfiar a camisa pra dentro Vai ter uma cinta melhor Que eu vi algumas calças aí Que essa base aqui De tão frágil Quando lava Ela fica soltando Você vê Ficou essa liga de silicone aqui Ó Ó por dentro aqui Tá Fiz com a pontuação De linha mais grossa Pra ficar uma coisa mais bacana Tá Nessa primeira parte Tá aí A parte que eu coloquei aqui Que é a parte da frente Na parte da frente Essa liga poderia ser maior Dá só pra no 38 Essa aqui Com a alça de sutiã Aquelas coisinhas de sutiã Prolongador Não sei o que que é Mas tem coisa que deu 40 A 42 Você vai ter que mandar comprar Você acha no mercado Essa liga aqui De silicone Tá A parte de dentro Uma parte do coso Está pronta Que é o que é Obrigado.